É que tinha muita coisa, cara, dessa regulamentação jornalística, ele falou muito rapidamente, ele falou, não, tem os atos de transparência, não é atos de transparência, eu vou dar um exemplo pra você, a TV Globo, a TV Globo é uma concessão pública, tá, a TV Globo é uma concessão pública, a TV Globo, ela não tem que abrir nada dos seus anunciantes pra ninguém, nada, zero, você vai lá, você ouvir ela, você vai lá e anuncia e pronto. O que que eles estão fazendo no PL deles? Eles estão fazendo com que as Big Techs abram todas as suas bibliotecas de anúncio, e eu, assim, entre nós aqui, tá, entre nós, o Brasil inteiro ao vivo, né, eu quero que a Big Tech se, quero que se dane, o problema é que ele vai prejudicar o pequeno, porque eu vou dar um exemplo, se eu sou um pequeno anunciante, eu tenho grana pra anunciar na Globo, é óbvio que não, eu vou anunciar onde? Vou anunciar no Google, vou anunciar no Instagram, vou pôr um patrocínio lá da minha barbearia, da minha pizzaria, da minha, sei lá, do meu escritório de contabilidade, O que que esses caras estão fazendo? Vocês, Google, vocês vão abrir todos os dados de anúncios de vocês, pra que esses gigantes da comunicação, como o Rede Globo, que já vão ganhar por causa do jornalismo profissional, tenham acesso a isso, sendo que eles não vão ter que abrir o deles pra ninguém, cara, é um absurdo. Aí ele fala assim, não, porque na França tem um artigo, realmente, na França tem, só que lá você tem que ser um pesquisador reconhecido, e você tem que assinar um termo de responsabilidade, que você não vai ganhar um centavo com isso. No teu texto não tem. Onde prejudica o pequeno? Prova aí, olha as coisas. Ah, cara, acabei de falar, imagina que eu sou um pequeno. Deu exemplo. Então vamos lá, eu quero anunciar pra jovens de 18 a 23 anos da região tal, um produto X. Aí um gigante, um gigante, tá vendo que tá havendo uma concorrência local ali, ele tem acesso aos meus dados, eu não tenho acesso ao do gigante. Pronto, tá aí, prejudicado. Eu sei que de empreendedorismo, calma, calma, eu sei, Orlando, 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 deixa eu terminar, vai ser, vai ser... Orlando, deixa eu terminar, da última vez que a gente debateu, aliás, da primeira, você falou que eu nunca tinha batido um prego numa barra de sabão. Então agora eu vou te dizer, não com analogia, mas com realidade, você nunca abriu uma empresa, irmão, você nunca assinou uma carteira de trabalho de alguém que trabalha pra você. Então você, nesse aspecto, não tem nenhum argumento de autoridade pra usar, porque eu sei o que é abrir empresa e competir com um gigante. Eu sei como é que é, você tá sempre espremido por conta de quem tem contrato lá com o governo Lula e te ferrando. Eu sei como que é você disputar com o Rubens Ometo, que tá assim, ó, com o Lula, falou? Eu sei como é você disputar com grandes construtoras, eu construindo sobradinho lá na Praia Grande, pra ganhar uma merreca aqui, ó, e ser tributado até as tampas, pra competir com o OAS, pra competir com o Camargo Correia, que tão lá dando vinho de 5 mil reais pro Lula. Eu sei o que que é, eu sei o que que é. Então nesse tema aqui, eu tô te dizendo com muita propriedade, você está fodendo o pequeno e privilegiando a Rede Globo. Tudo que você fala, gostou? Ó, pessoal, ó, pessoal do MBL, esse é o recorte, tá? A cara de indignação e tal, esse é o recorte que ele vai fazer, tá? Tem vários, tem vários, tem vários. Esse é o recorte, tá bom, guardou? Ô, Renan, esse é o recorte aqui, cuida desse recorte aí, que ele vai ficar bem com as Big Techs. Só um minutinho, vamos, vamos, eu vou concluir. Não, 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 vou falar aqui abertamente, quero que o Google seja regulado. Eu quero agradecer a sua atenção, como o Vilela levantou considerações financeiras. Quero agradecer a sua atenção, dizer que pra mim foi muito importante a oportunidade de falar sobre os aspectos dessa lei, que é uma lei que defende a liberdade de expressão, responsabilidade para as Big Techs e transparência na internet. É uma lei objetiva, está em construção, tem três anos de debate. Então, tô feliz de poder polemizar respeitosamente com o deputado Arthur Duval. Agradecer gentilmente as jujubas do Vilela. Ele não serviu um gole, mas não tem problema. Eu entendi que ele... Não, Renan, vamos tomar agora, agora. Não tem problema, não tem problema. Mas dizer o seguinte, dizer pra você o seguinte, essa emoção que o Arthur falou, eu até fico sensibilizado, né? Eu sou empresário, eu abri empresa... É verdade, eu não sou empresário, eu nunca abri empresa. Eu já fui office boy, eu já fui comerciante, eu já fui comerciário, já trabalhei com meu pai de chapeiro, já trabalhei em escritório, porque eu sou do lado do trabalhador. Eu sou trabalhador. Eu não tenho dinheiro pra abrir empresa, não sou filho de empresário, não sou bem-nascido, mas tenho muito orgulho, porque grande parte do povo brasileiro é trabalhador, não é empresário e nem por isso não merece respeito, nem por isso não tenho direito de falar o que tiver que falar. E eu tô lá em Brasília pra defender o interesse do Brasil. Por isso que a minha luta é contra essas multinacionais que só querem ganhar grana e não ter responsabilidade. Inteligência.